Sabe, eu tenho recebido algumas perguntas aqui no Instagram que são muito parecidas em alguns quesitos e eu vou compartilhar elas aqui com vocês e vou fazer esse vídeo como uma resposta geral a essas perguntas Eu me chamo Lucas e hoje eu vou te explicar um pouco sobre gravação de vídeo e qual equipamento certo você deve usar qual equipamento vai te ajudar no que você quer o que você deve fazer, qual equipamento você vai usar e vou tirar algumas dúvidas referente a essas perguntas que vocês me mandam aqui no Instagram Cara, todo mundo fala que nossa, tu precisa de um equipamento top pra começar a gravar vídeos tu precisa ter o melhor equipamento do mercado a melhor câmera, o melhor editor de vídeos o melhor computador e na verdade tudo isso é mentira tu não precisa ter nada disso além do teu celular pra poder começar a gravar vídeos Pois é, parece estranho, mas eu comecei gravando com um celular de 800 reais um celular de entrada que no início da minha carreira, no início da minha jornada digital ele me ajudou a começar foi onde eu consegui meus parceiros foi onde eu descobri a minha paixão por vídeos tanto que o meu primeiro vídeo eu não tenho vergonha, ele tá no YouTube eu gravei numa casa abandonada com um tablet antigo que eu tinha quando eu comecei eu não tinha vergonha nenhuma eu chegava nas lojas cara, posso fazer um vídeo de graça pra ti? mostrar o meu talento pra ti? tanto que esse vídeo que vai estar passando aqui do lado foi o primeiro vídeo que eu fiz comercial foi pra loja Big Point do Continente Shopping e se eu não me engano essa loja até fechou ela não tá mais ali no Continente mas foi um dos primeiros vídeos que eu fiz foi pra essa loja curtia bastante e resolvi fazer curtia, conheci o Max lá até hoje eu converso com ele ali um pouco e o que eu tenho pra falar pra vocês? começa do ponto que você pode começar a única pessoa que pode dizer pra ti que tu não vai conseguir fazer alguma coisa é tu mesmo então cala a boca do teu eu negativo pensa positivo porque tu pensando positivo tu vai conseguir o que tu quer mas voltando ao ponto do vídeo isso aqui é uma ferramenta poderosa na tua mão tu pode usar ele pra fazer tudo conversar com outras pessoas tirar fotos espetaculares gravar vídeos sensacionais então com certeza esse vai ser o teu ponto de partida daqui tu vai começar daqui tu não vai parar daqui tu vai continuar e daqui tu vai crescer por quê? quando eu comecei a gravar vídeo eu tinha um Xiaomi um Redmi 8 e ele filmava em Full HD eu pensava bah não tem uma câmera como é que eu vou fazer pra gravar os vídeos, cara? eu pensava bah o cliente vai me ver gravando com o celular, cara bah que vergonha pra mim aí eu comecei a pensar mas na verdade o que vai impactar o cliente não vai ser o meu equipamento tem muita gente que se deixa levar por equipamento tipo eu acho esse pensamento um pouco errôneo porque tem muita pessoa que tem um equipamento super caro e não sabe trabalhar infelizmente não digo na qualidade do produto mas também no no atendimento e é fogo realmente é fogo isso mas é a vida infelizmente é a vida o que que eu tenho pra te falar com isso? pega agora isso que tá te impedindo agora pega agora o teu celular começa a treinar começa a mexer começa a descobrir as coisas que tem começa a descobrir as funções que tem no teu celular porque descobrindo as funções tu vai aprender a usar elas eu não sabia o que era modo profissional no celular até pegar no Xiaomi tinha eu não usava eu usava a câmera normal depois que eu descobri o resultado dos vídeos mudou dessa pra melhor era bom melhorou entende? porque tipo geralmente as coisas são muito fáceis pra gente aprender isso é um perfume tu pega ele tira a tampa e bota aqui atrás aqui na frente um pouquinho fechou tu aprendeu a usar perfume certo porém quando tu pega o smartphone tu abre a câmera do smartphone tá tirei a foto e ó tô gravando o vídeo é simples né mas tem funções na tua câmera que elas vão mudar a qualidade do teu vídeo eu não tô falando mudar um zoom melhor um um takezinho melhor elas mudam a cor elas mudam a luminosidade do teu vídeo coisas que ajudam demais eu tô gravando o vídeo aqui eu tô com duas luzes na minha frente se eu não tivesse essas luzes pá o vídeo estaria pra mim estaria feio porém tu não precisa ter a melhor luz do mercado pra começar a gravar com 15 reais pelo menos foi o que eu paguei tu pode comprar uma dessa é LED e ela tem uma luminosidade boa ela é uma luz fria ela não é uma luz quente ou seja pra gravar vídeo é excelente juntando isso e isso tu tem resultados sensacionais mas ah eu tô falando com um S20 é um celular que filma em 8K a 24 fps tu que tens um Motorola um Samsung A51 A50 que são celulares ótimos pra começar ah meu celular não faz o que tu faz meu celular ele é simples cara tu consegue obter resultados sim com um celular simples bom nessa parte aqui do vídeo eu vou estar te mostrando alguns dos resultados que eu obtive com o celular durante a minha carreira aqui de filmmaker vou mostrar pra vocês vídeos que eu fiz utilizando o meu celular esses vídeos foram gravados 100% no meu Xiaomi o intuito desse vídeo é mostrar pra ti que tu pode obter os resultados excelentes que tu procura com o que tu tens na tua mão apenas aprendendo a usar quarta-feira eu vou trazer um vídeo pra vocês apresentando um aplicativo e ensinando vocês a usar ele pra vocês conseguirem gravar com mais qualidade se a câmera do seu smartphone não tiver um modo profissional pra vídeo beleza? então é isso vou deixar vocês aqui com os resultados que vocês já estão vendo espero que vocês tenham gostado se inscreve aqui no canal deixa o like aqui no vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui e aí Tchau, tchau Tchau, tchau